Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago a vocês 3 importantes notícias. A primeira é envolvendo o apresentador e cozinheiro Edu Guedes, que na tarde de ontem sofreu um grave acidente e precisou ser internado às pressas. Vamos falar também sobre o jogador Neymar e seus amigos que podem ser presos. Tudo isso porque eles estão sendo processados por um grupo LGBT, após um áudio vazado em que Neymar e seus amigos xingam o namorado de sua mãe. E por fim trago uma triste notícia envolvendo um grande cantor que infelizmente se foi e já não se encontra mais entre nós. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois é muito importante para nos ajudar. Se não for inscrito do canal, peço que se inscreva e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. Agora sem mais enrolações, vamos às notícias. O apresentador e chefe de cozinha Edu Guedes sofreu um acidente na tarde de ontem no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Araras. Segundo informações divulgadas pela assessoria do apresentador, Edu estava dirigindo uma espécie de bugue que possui uma gaiola. E após uma batida forte, Edu Guedes lesionou feio o braço e foi levado às pressas a um hospital. Ele foi transferido para uma unidade do Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde se encontra hospitalizado e passou por uma bateria de exames. A namorada, a atriz e modelo Alessandra Galo, acompanhou o chefe a todo momento. Edu Guedes está bem inconsciente, segundo pessoas próximas do apresentador. Bom pessoal, agora vamos falar sobre o jogador Neymar, que está sendo processado por um grupo LGBT. Segundo informações, Neymar está sendo processado por ativistas, por aquele áudio vazado em que Neymar xinga o namorado de sua mãe de viadinho e essas coisas do tipo. Segundo o colunista Alessandro Lobianco, do programa A Tarde é Sua, da Rede TV, um documento com denúncias foi protocolado no Ministério Público de São Paulo, que pede a prisão preventiva do crack e de seus amigos. A denúncia, protocolada pelo MPSP, foi movida por ativistas LGBTQ+, que apontam o crime de homofobia e formação de quadrilha. Até o momento, tanto o jogador Neymar quanto seus amigos não se pronunciaram sobre esse tal processo. Mas e aí galera, será mesmo que Neymar será preso? O que vocês acham? Sim ou não? Peço que comente aí embaixo com sua opinião, tá bom? Por fim, trago a vocês uma triste notícia de uma triste perda. O cantor espanhol Poldones, infelizmente se foi aos 53 anos de idade, vítima de um câncer que vinha enfrentando há anos. Poldones é líder do grupo musical Jarabe de Palo, que é muito popular na Espanha. A família do cantor divulgou um comunicado que dizia o seguinte. A família Donis Cíceras relata que Poldones morreu dia 9 de junho, como resultado do câncer que ele sofria desde agosto de 2015. Acompanhado por uma foto em preto e branco do artista, a nota agradece por todo o seu trabalho e dedicação ao longo desse tempo. E agradece também a equipe médica e toda a equipe do hospital, que trataram Donis na Catalunha, no nordeste da Espanha. Nós do canal lamentamos bastante e desejamos força aos familiares do cantor. Pedimos também que você que está vendo o vídeo, deixe um comentário aí embaixo, tá bom? Não se esqueça também de deixar o like no vídeo, pois é muito importante para que essa notícia chegue a mais pessoas, tá bom galera? Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui! Fui! Fui!